Feliz ano, seus lindos! Tudo bem com vocês? Desejo que sim, desejo que esse mês de junho, né? Sem dizer onde, dia primeiro, né? Seja um mês de bênçãos em nossas vidas. E, para começarmos a nossa aula de língua portuguesa, eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 27. E hoje nós vamos falar acerca de sinais de pontuação, né? Ou de pontuação. E nós vamos trabalhar os parênteses, tá? E para iniciarmos isso, ele nos dá um trecho. Do texto lido anteriormente, tá? Que, no caso, é um texto, né? É informativo, tá? E ele diz assim, não estamos falando. E aí ele abre parênteses e diz ainda, né? E aí ele fecha parênteses. De jogos modernos, cheios de monstros e explosões. O estudo utilizou um jogo específico desenvolvido para esse fim, chamado Neuro Race. Filmes como Frank, o robô, abre parênteses, coloca a data, né? O ano de 2012, fecha parênteses. E o E eu, vírgula, robô, aí abre parênteses, 2004, fecha parênteses. Assim como desenhos animados, como os Jacksons, retratam um futuro onde empregados robóticos realizam tarefas domésticas, permitindo que as famílias passem mais tempo juntas e que os idosos fiquem independentes por mais tempo. Isso são trechos, né? De textos lidos anteriormente por nós. Então, o que a gente pode analisar nesses dois trechos, né? Os parênteses, eles destacam uma informação intercalada nas frases. Essas informações, elas desempenham a mesma função, texto. E aí ele nos fez uma pergunta, né? Então, nós já estudamos os parênteses e as suas funções. De intercalar informações necessárias, né? Na frase. Então, o que eu quero que vocês percebam aí é que essas informações têm diferentes naturezas. No caso de ainda, né? Torna-se uma opinião explícita, né? De que os jogos modernos, eles poderão vir a ser utilizados no futuro, né? Para cuidar, né? Dessas, tratar, né? E ajudar os idosos. E no caso de 2012, né? E 2014, essa informação acessória indica o ano em que foram lançados esses filmes, tá? Então, uma das funções dos parênteses, qual seria? Intercalar uma informação no texto. Ou seja, ao acréscimo de uma informação acessória, tá? Também, o uso do parênteses, ele serve para quê? Para indicar nomes de autores, datas de publicações, né? De algumas obras ou de obras. Nome de livros, de capítulos. E assim, como possibilitar alternativas de leitura, né? Por exemplo, prezado ou prezada, né? Então, no caso, coloca-se prezado, abre os parênteses, coloca o A, fecha-se o parênteses. Ou então, senhor, né? E no caso, senhor ou senhora. Então, coloca o A também entre parênteses, tá, meus amores? Então, essa é a explicação acerca dos parênteses. E na página 19, nós vamos também fazer uma interpretação gráfica, né? Então, aqui nós temos uma tabela, tá? E nesse gráfico, né? Gráfico de tabelas, ele vai nos tratar, né? Vai expor uma publicação que diz, cada vez mais velha, população brasileira chega a 208 milhões, tá? Então, essa projeção é do BGE, aponta que o país, né? No caso, o Brasil, terá mais idosos que jovens em 2060. E aí, ele te dá alguns gráficos, tá certo? Tá? Ó, isso nós já estudamos também em matemática, né? Foi assunto da nossa prova, né? Passada, né? Que eram os gráficos e tabelas, tá? Então, com certeza, vocês não terão dificuldade em responder e interpretar esse gráfico, tá, meus amores? Então, o que eu quero aqui, que vocês façam é a página 18 sobre a pontuação dos parênteses e interprete também os gráficos, né? Que está na página 19 e 20. Então, para casa, página 18, página 19 e página 20. Beijão no coração de vocês e até amanhã. Beijão no coração de vocês e até amanhã.